Ele não é o professor pardal da história em quadrinhos, mas a semelhança não está muito longe. Seus inventos estão em cada metro quadrado de sua propriedade. O escritório funciona dentro de uma tubulação de combustível, o que para nós parece ser estranho, para ser angelino, é fruto de muita criatividade. Nessa área, cerca de 3 mil pneus foram utilizados para a construção de mesas, assentos, vasos de flores, lixeiras e escadas que dão acesso a outras áreas da chácara Monte Oreb. Daqui eu tiro o meu sustento, tudo do meu sustento, e nesse meio de tempo, aí as pessoas, a gente agrega o valor, a agregação de valor, renda familiar através do ecoturismo. Aqui tudo funciona em perfeita sintonia com o meio ambiente, e todo o material que causaria degradação e desequilíbrio ao ecossistema, são reaproveitados. A ideia ganhou força após uma visita ao Instituto de Permacultura e Ecovila, em Pirinópolis, Goiás, onde várias ações foram implementadas nessa propriedade. Na Horta Mandala, o resultado de seu primeiro experimento. Garrafas em torno dos canteiros e plantas medicinais combatem as pragas que atacam as hortaliças. O importante da Horta Mandala é que ela é uma metodologia diferente, é uma técnica diferente que incentiva e motiva quem trabalha e quem visita, ela chama a atenção, e tem algumas práticas interessantes do controle de pragas e doenças. Os inventos de São Angelino ganham forma até utilizando vasos sanitários. E a vantagem de quem passeia nessa propriedade é a possibilidade de comunicação por telefone. Eles estão por toda parte, até em lugares de difícil acesso. Com o projeto de educação ambiental desenvolvido por ele, os dejetos que são depositados no sanitário compostável são armazenados nas câmaras com pó de serra, reutilizados para a criação de minhocas que melhoram a qualidade da terra e reduz os impactos ambientais. O objetivo nosso aqui é preocupar com a saúde, não só de mim aqui, mas com 200, 300 quilômetros, não importa a distância, que o patogênio morre. E aqui nós caçamos um meio de matar ele. E ao mesmo tempo usar o nosso cocô humano nas plantas. Seu Angelino apostou no agroecoturismo, diversificou a produção, criou alternativas de lazer e abriu espaço para visitação, iniciativa que atrai mais de 300 pessoas por mês. Em meio a tantos projetos, ainda sobrou tempo para criar um museu com peças recuperadas do lixão. O acervo de Seu Angelino conta hoje com 3 mil peças catalogadas. Um verdadeiro resgate de nossa história. O museu, construído por ele dentro de sua propriedade, utilizou pouco mais de 3.400 garrafas PET. No meio da mata, mais uma surpresa. Trilhas ecológicas e riachos com água cristalina. E um bondinho construído com materiais recicláveis. Um passeio em plena mata densa. Não há momento mais prazeroso que esse que estamos vivendo agora, bem no centro da mata, aqui em Ouro Preto do Oeste, fazendo um passeio nesse bondinho criado por Seu Angelino, fruto de materiais recicláveis. Todo esse projeto envolve um trabalho de educação ambiental, que vem sendo desenvolvido há vários anos aqui em Ouro Preto. Projeto realmente que valeu a pena, né Seu Angelino? Valeu a pena, rapaz. É uma coisa que a gente mais ama. Eu renasci pra isso e me dediquei a minha vida nisso aqui. A minha vida tá tudo aqui, investido aqui, né? Dia mais dia, eu passo 24 horas mexendo com isso aqui, é a coisa que eu mais gosto. Todo esse empreendimento começou em 94, em uma área de 2 hectares a 30 quilômetros de Paraná. Com apoio e orientação da FETAGRO, Federação dos Trabalhadores na Agricultura em Rondônia, e da APA, Associação de Produtores Alternativas de Ouro Preto. É uma educação ambiental que se faz fazenda, ou seja, ele tem na prática esse trabalho de educação ambiental. Transcrição e Legendas Pedro Negri